E aí, minha moçona, onde eu chorei na gafeta, você pode se machucar com o osso, você vai se furar com o meu oceano, o meu oceano aí que não é o pão, não, Jesus é o estupro, me ajuda, cara E aí, Jesus, te mexe, cara, simária, simária Eu sou cansado, eu sou medo Valeu, meu, nossa senhora, gente